Música Boa noite, candeeiro, não me deixes as escuras És o fiel companheiro nas noites que me segura És o fiel companheiro nas noites que me segura Oh, pedrinho, não me deixes ver Se não nasce em chuva, se estes botas não escorregam Que diabo é que te encurra Se estes botas não escorregam, que diabo é que te encurra Tem juizinho nos passos que dás, sopas de vinho, não te mais gás Tem juizinho nos passos que dás, sopas de vinho, não te mais gás Se o passeio estabelece, se a rua não anda em obras Que tem-me no juízo que meus pés também cova Se tem-me no juízo que meus pés também cova Oh, pedrinho, 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 pedrinho Se não nasce em chuva, se estes botas não escorregam Que diabo é que te encurra Se estes botas não escorregam, que diabo é que te encurra Tem juizinho nos passos que dás, sopas de vinho, não te mais gás Tem juizinho nos passos que dás, sopas de vinho, não te mais gás Tem juizinho nos passos que dás, sopas de vinho, não te mais gás Tem juizinho nos passos que dás, sopas de vinho, não te mais gás Sopas de vinho, pedrinho, pedrinho Sopas de vinho, pedrinho Sopas de vinho, pedrinho Sopas de vinho, não nem bebas, se não há vento nem chuva Se estes botas não escorregam, que diabo é que te encurra Se estes botas não escorregam, que diabo é que te encurra Tem juizinho nos passos que dás, sopas de vinho, não te mais gás Tem juizinho nos passos que dás, sopas de vinho, não te mais gás Boa noite, candeiro, não me deixe dar-te escuras É fiel companheiro nas noites que me segura É fiel companheiro nas noites que me segura Sopas de vinho, pedrinho Se não há vento nem chuva Se estes botas não escorregam, que diabo é que te encurra Se estes botas não escorregam, que diabo é que te encurra Tem juizinho nos passos que dás, sopas de vinho, não te mais gás Tem juizinho nos passos que dás, sopas de vinho, não te mais gás Se o passeio estava liso, se a rua não anda em obras Que tem tudo o juízo, que meus pés só sentem cova Que tem tudo o juízo, que meus pés só sentem cova Opa de vinho, pedrinho, pedrinho Se não há vento nem chuva Se estes botas não escorregam, que diabo é que te encurra Se estes botas não escorregam, que diabo é que te encurra Tem juizinho nos passos que dás, sopas de vinho, não te mais gás Tem juizinho nos passos que dás, sopas de vinho, não te mais gás Tem juizinho nos passos que dás, sopas de vinho, não te mais gás Tem juizinho nos passos que dás, sopas de vinho, não te mais gás Tem juizinho nos passos que dás, sopas de vinho, não te mais gás Tem juizinho nos passos que dás, sopas de vinho, pedrinho Tem juizinho nos passos que dás, sopas de vinho, pedrinho Tem juizinho nos passos que dás, sopas de vinho, não te mais gás Obrigado.